Música Olá, hoje vamos falar de segurança pública. O Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público divulgaram um relatório sobre a falta de conclusão dos inquéritos policiais relacionados a crimes de homicídio. Você sabia que apenas seis estados do Brasil apresentaram um resultado satisfatório? O que dificulta a solução dos inquéritos? Quais os prejuízos para o país? Para responder essas e outras questões, eu recebo aqui no NBR Entrevista, Thaís Ferraz, do Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. A gente é que agradece. Thaís, por que tanta dificuldade na conclusão desses inquéritos? O que explica isso? São muitos fatores. Cada estado tem uma história diferente para contar em termos de dificuldade. Mas tem dois fatores que praticamente se apresentam em todos os estados. Um deles é a dificuldade estrutural histórica das polícias civis. Há pouca quantidade de agentes, de delegados, investigadores, de peritos. Mas temos um outro fator também, que é um fator sobre o qual nós trabalhamos muito numa estratégia de integração, que é a falta de comunicação entre os agentes do sistema de justiça e segurança pública, a falta de trabalho integrado entre esses atores. Todos exercem atividades absolutamente fundamentais no combate à impunidade, mas não há, apesar da interdependência das atividades, uma comunicação adequada entre esses atores. A informatização, no caso, faz falta? Sem dúvida, a informatização facilita muito essa interlocução. Mas nós temos que abandonar certas práticas, que são práticas que historicamente foram adotadas e que tornaram o inquérito muito burocrático. A comunicação, ela praticamente se faz pelo papel. Quando hoje nós trabalhamos na era da informática, em que tudo se pode resolver por um e-mail, por uma ligação telefônica. Então, existe toda uma preocupação no sentido de se superar essa forma muito tradicional de comunicação entre os atores e diminuir com isso a burocracia. Então, é uma mudança de comportamento também? Também, sem dúvida nenhuma. A busca de implantação de ferramentas de gestão, de controle. E, sem dúvida nenhuma, a informática é fundamental nisso. Bom, agora são seis estados que se destacaram. Acre, Roraima, Piauí, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Por que esses estados? Esses estados conseguiram cumprir mais de 90% da meta. Nós consideramos a meta alcançada com 90% de inquéritos concluídos. Significa que foi identificado que havia uma quantidade muito grande de inquéritos antigos. Foram considerados antigos até, os instaurados até 31 de dezembro de 2007. Foi feito todo um esforço no sentido de dar resposta a esses inquéritos para que eles chegassem a uma conclusão. E esses estados conseguiram chegar a esses 90%. O Acre, inclusive, conseguiu 100% de rendimento. Mas houve uma mobilização nacional e o resultado disso é que, hoje, nós temos a maior parte dos estados que conseguiram superar a metade do seu passivo de inquéritos antigos. O que é um resultado muito bom, principalmente considerando que, em alguns estados, o acúmulo de inquéritos era muito grande. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tínhamos 47 mil inquéritos na meta. O total no Brasil de inquéritos antigos, que ainda dependiam de uma solução, que estavam aguardando finalização, era de 134.944 inquéritos, distribuídos de forma muito diferente entre os estados. O que mais chamou a atenção nesse levantamento que foi feito? Muitos fatores nos chamaram a atenção. A primeira coisa foi o alerta em relação ao próprio número de inquéritos antigos. Porque, quando a meta foi fixada, não se tinha essa dimensão. Foi preciso fazer um cálculo até manual desses inquéritos, em função até da falta de informatização. Foi preciso baixar das prateleiras para identificar os inquéritos mais antigos. E nos chamou muito a atenção, tanto esse número, porque nós estamos falando de 135 mil investigações. Não significa que sejam 135 mil pessoas que foram assassinadas. Pode haver mais do que isso, porque cada inquérito pode se referir a mais de uma morte. Portanto, nós fomos colocar isso em termos comparativos. É quase que uma cidade de médio porte, de pessoas que foram assassinadas e que não se tem o conhecimento de quem foi o autor desses crimes. Então, esse foi um fator que nos chamou muito a atenção. E o outro fator foi a diversidade com que se encontrou dentro desses inquéritos. Nós tínhamos inquéritos que mal haviam começado. Nós tínhamos inquéritos que só havia a portaria de instauração, só o laudo de exame cadavérico comprovando a morte. E outros inquéritos que já estavam praticamente concluídos, ou que faltava muito pouco para se conseguir chegar à autoria, à elucidação, à conclusão. Uma grande massa de inquéritos sem os laudos periciais. A perícia é fundamental no esclarecimento de um crime de homicídio. E essa falta de laudos, ela se deveu, seja a falta da própria perícia, seja a dificuldade na elaboração do laudo em função da demanda sobre os institutos de criminalística, os institutos médicos legais. Então, nós temos aí uma série de fatores que comprometeram esses inquéritos ao longo do tempo. Thais, e quais os estados onde a situação é mais crítica? Nós temos alguns estados com uma situação um pouco mais difícil. Eu citaria o estado de Alagoas, que inclusive já está recebendo um apoio do Plano Nacional agora de enfrentamento à violência. É o primeiro estado que está recebendo todo um apoio diversificado, especial, da União. A partir de um trabalho de integração com todos os órgãos de justiça e segurança locais, o estado de Alagoas demorou muito para entrar na própria meta 2, em função das circunstâncias até de como estava organizada a segurança pública. E nós temos outras situações também de estados que ficaram abaixo de 10% do cumprimento da meta. Nós tivemos, por exemplo, o estado de Goiás também, que terminou com uma quantidade pequena até em relação à sua proporção de inquérito. Nós tivemos Minas Gerais, que apesar de ser um estado com bastante estrutura, não conseguiu também chegar a 10% de cumprimento da meta. Mas nós podemos dizer que hoje todos estão mobilizados. Embora o prazo tenha se encerrado em 30 de abril, nós fizemos então a apresentação dos resultados, a meta é sempre um processo. A sensibilização, a organização, o comprometimento, ele vem com o tempo. Então, todos esses estados hoje estão comprometidos e o fato de não terem terminado em abril não significa que não estejam terminando. Continuamos o monitoramento através de ferramentas de controle para que esses inquéritos, de fato, cheguem ao final. Agora, quem é que perde mais com esse cenário? É o cidadão brasileiro? É a justiça? Quem é que perde? Qual é o prejuízo dessa morosidade? É a sociedade brasileira, porque o Brasil é um país que tem o maior número absoluto de homicídios no mundo. No mundo, nenhum outro país no mundo tem uma quantidade, em termos absolutos, de homicídios, como o Brasil. Aqui se mata mais do que, inclusive, na China, na Índia, que tem população maior do que a nossa. Proporcionalmente ao número da nossa população, a quantidade de pessoas que vivem no Brasil, nós temos a posição, acho que somos o 19º, o que também não é uma posição boa, adequada. Nosso índice de violência é muito alto. Nós temos aqui 26 homicídios para cada 100 mil habitantes. E a Organização Mundial da Saúde considera já um índice de violência epidêmica mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Temos capitais aqui em que esse número é muito maior. Em Maceió, por exemplo, que tem o maior índice de violência entre as capitais, tem 109 homicídios para cada 100 mil habitantes. Dados do mapa da violência desse ano ainda. Foi apresentado esse ano, mas que se reporta o levantamento de dados de 2010. Portanto, o índice de violência no Brasil é muito grande e, sem dúvida nenhuma, contribui para esse índice de violência a sensação de impunidade. Por isso, essa necessidade de um trabalho maior, um trabalho no sentido de se aumentar a produtividade do sistema de segurança e do sistema de justiça, dando resposta a esses inquéritos antigos e não apenas aos inquéritos, porque nós também temos metas relacionadas à fase judicial. Depois que termina a investigação, começa a ação penal e a ação penal também precisa ter um desdobramento rápido para se conseguir chegar ao final. Se uma não é concluída, vai atrasar a outra. Atrasa a outra. E aí você gera impunidade e você não resolve os casos. Bom, quando a gente fala que o inquérito não é concluído, isso significa o quê? Que pode ter uma pessoa inocente presa, o culpado pode estar por aí andando solto, impune. O que isso representa na prática? Especialmente a impunidade. Especialmente isso, se nós não temos o inquérito concluído, se não conseguimos chegar à identificação de autoria, alguém está saindo impune de um homicídio, do pior crime, daquele que atinge o nosso bem maior, que é a vida. Dificilmente nós vamos ter uma situação de uma pessoa presa a essa autoria, quando nós estamos tratando de inquéritos muito antigos, porque a legislação brasileira estabelece um limite de prazo para a pessoa permanecer presa antes do julgamento, antes de ser definitivamente condenada. Então, esses inquéritos nós não estávamos trabalhando com réus presos. O que aconteceu foi que em função das investigações, eventualmente foi necessária sim uma prisão. Essas investigações começaram a acontecer de maneira mais intensa, e aí se chegou a necessidade de prisão de algum suspeito durante a execução dessa meta. Só para a gente entender melhor, o que é considerado um inquérito concluído? Ele tem que chegar até onde? O inquérito concluído é aquele em que a autoridade policial chega a uma conclusão a respeito do que aconteceu naquele caso, identificando especialmente quem foi o autor do homicídio, ou tendo que reconhecer que depois de fazer todas as diligências possíveis para chegar ao autor do crime, não conseguiu descobrir quem matou. E aí chega um momento em que isso precisa ser registrado, esse inquérito precisa ser arquivado, mas esse arquivamento não pode acontecer na delegacia de polícia. Esse arquivamento tem que ser proposto pelo promotor ao juiz, e o juiz tem que acolher esse arquivamento. Se o juiz entender, por exemplo, que não é ainda o momento, que ainda existiriam alternativas ainda de investigação, ele pode devolver esse inquérito. Aí o procurador-geral de justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, vai fazer a sua análise a respeito. Se ele concordar com o juiz, a investigação prossegue. E se ele achar que não, que já se esgotou a possibilidade de investigação, então o inquérito fica definitivamente arquivado. Portanto, existe todo um procedimento para se conseguir chegar à conclusão de que o inquérito tem que ser arquivado. É um longo caminho, né? É um caminho. Bom, vocês pretendem continuar fazendo esse tipo de levantamento até para acompanhar se está tendo evolução? Sim, as metas continuam. Nós temos um sistema no ar, no portal do Conselho Nacional do Ministério Público, que se chama Inqueritômetro, está disponível a toda a população. É possível ali acompanhar o andamento desses inquéritos antigos, saber quantos estão ainda em tramitação, quantos pedidos de diligência foram feitos à polícia, quantos foram arquivados, quantos resultaram em denúncia. Nós temos, então, um monitoramento em âmbito nacional e também por Estado. É possível acompanhar a situação de cada Estado. E temos aí a meta agora dos inquéritos de 2008. Então, não é só para homicídio, tem também para outros tipos de crime. Por enquanto, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que envolve esses três órgãos, Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, está trabalhando na parte da persecução penal com os crimes de homicídio. Mas nós temos outras ações no âmbito da Enaspe. Uma delas diz respeito à construção do Cadastro Nacional de Mandados e Contramandados de Prisão, um cadastro que foi concluído pelo CNJ, que agora está em fase de alimentação pelo Poder Judiciário, que significa poder controlar nacionalmente todas as ordens de prisão e contra-ordens que surgem para que uma pessoa que eventualmente fuja de um Estado para o outro, tendo uma ordem de prisão, possa ser presa no outro Estado onde foi localizada ou que não se prenda alguém que já tem uma ordem de soltura determinada. E a terceira ação, que foi a ação proposta pelo Conselho Nacional de Justiça, é a da erradicação das carceragens nas delegacias de polícia. Nós ainda temos um grande número de prisões em delegacias. Bom, diante desse panorama, desses números, como é que fica a imagem do Brasil em relação à segurança pública? Eu acho que nós temos muito a avançar, mas eu acho que esse trabalho serve para trazer à luz as dificuldades, chamar a atenção de todos os gestores para essas dificuldades, para que soluções estruturantes sejam adotadas, para que nós não tenhamos que, daqui a alguns anos, enxugar o gelo. Chegar novamente, diante de uma quantidade muito grande de inquéritos antigos, fazer uma grande mobilização nacional, conseguir chegar à conclusão desses inquéritos, mas os outros estão se acumulando. Nós precisamos adotar soluções estruturantes. Capacitação. Capacitação conjunta dos atores. Tem que sentar na mesma sala de aula o promotor, o juízo, o delegado, o advogado, o perito. Eles têm que trocar informações. Eles têm que trabalhar em conjunto. Nós temos que avançar para uma maior quantidade. Nós vamos precisar ter mais pessoas trabalhando na polícia. Mais concursos públicos. Que esses concursos resultem efetivamente no provimento dos cargos. Porque nós fizemos um diagnóstico e verificamos que muitos concursos foram feitos, mas os cargos acabaram não sendo providos. Temos estados há mais de 10 anos sem aumento do quadro na polícia civil. É claro que só aumentar a quantidade de delegados, de investigadores, peritos, não é suficiente. Nós temos outras ações, ferramentas de gestão para serem implantadas. Mas a estrutura precisa ser vista. Equipamentos e pessoal. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Boa sorte nesse trabalho e até uma próxima. Muito obrigada. Sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Conselho Nacional do Ministério Público. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.